RACIOCÍNIO QUEBRADO Muitos hermanos de mirraça tem a autoestima baixa Mas a minha nunca baixa, eu não me encaixo no perfil que a TV vende No horário nobre é quando a audiência sobe Que os bonecos se mexem, o nível desce pra dizer que de algum modo ainda Somos colônia, meu verso é como amônia Neutraliza tudo e todos pesquisando cada estrela que brilha da sua vila Pra minha, reta como a linha que nos liga até a próxima estação É a conversa que inicia nossa evolução A mão tão suja como o chão, a mente limpa no que vão visitar templos em silêncio Dou a terra o que é dela e nela fica até que o tempo acabe Nunca como a Murabi troco olhos por dentes Mundo decadente que não anda pra lugar nenhum Traca o poder de Zumbi pra te salvar da alienação Autoexplanação quebrada e livre com uma cuba no seu copo Car do dinheiro pra ganhar na loto Nunca se sabe de Sinase 94, mas em 04 dizem que nada mais faz sentido Livros que tenho lido trazem luz, então espalho cada frase que o sol me traduz Antiga como a festa do Carmo, é a maneira reacionária que todos usam pra promover discórdia Do largo da concórdia até Jaboatão dos Guararapes Usou caneta e aponto rimas como lápis Não é preciso ataque, subliminar pesado igual correntes que prendem escravos Fade rila, zapuda, ni mateque, me maltratam pra que eu mostre o meu poder bisneto Da diáspora, a rima é áspera, função pragmática de versos na língua do colonizador Raciocínio quebrada Mais uma mutação genética no gênero de música Que faço, aconteço como chuvas de verão, então não mude de estação Enquanto exerço esse poder de lhe dizer pulinhas tortas, como abre portas Pra que a mente seja livre como o corpo quer ser Pra que a vida seja mais que pesar e sofrer Não tente me vencer, consiga mais alcance e mais domínio Antecipado pra ser rei do que produzo Incrível como abuso dessa coletiva solidão humana Emissando agrupamento Lotes de talento em doses terapêuticas Muitos me dizem Fábio, não precisa complicar Desfuncional, cilada, quebra o raciocínio Leve o meu fascínio pelos beats pra planetas e em outros sistemas Eu não preciso de problemas que não sejam meus Complicado como Deus que a TV vende ao meu andar por essa terra Domina o som de violinos no meio da guerra Causa e espera A mente só relaxa e fica lenta quando troco fluidos Do império dos sentidos pras revelações do texto Do império dos sentidos pras revelações do texto